pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo tá tudo bem graças a deus sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e já vamos começar o vídeo com essa maravilhosa cateleia amarela florida aqui né gente olha isso que coisa mais linda do mundo olha que perfeição essa floração olha essa combinação de cores que perfeita que é o tamanho da flor gente grandona três flores abertas a uma duas três essa aqui tá abrindo hoje até mais clarinha do que essas ó que já tá aberta aí já tem dois dias essas duas e olha isso essa cateleia que gosta de florir né eu sempre mostro ela florida aqui pra vocês não tem uma brotação que ela emite que não vem floração gente incrível toda a brotação nova dela vem floração olha isso que coisa mais rica do mundo ela tá aqui ó na pedra de construção aquela pedra pretinha tamanho 1 eu uso essa daqui gente que é porque é que eu encontro com mais facilidade tá vocês aí usem a que vocês quiserem tá bom ela pessoal ela recebe sol a manhã toda eu acho que é até por isso que ela floresce muito porque a luminosidade é o fator mais importante para a floração e ela fica no tempo ela fica na beirada do orquidário recebendo sol da manhã toda direta direto né e é chuva fica no tempo ali tanto que o vegetal dela não tá nem tão bonito vou mostrar para vocês a parte nova tá bonita porque tá vindo adaptada ali com o sol que ela tá recebendo mas a parte mais antiga tá amarelada e tá manchada isso aqui ó essas manchas pretas é queimadura de frio do último frio que deu aí causou essas queimaduras aqui ó tá vendo mas essas folhas aqui futuramente vão ser descartadas né não por enquanto mas como é na traseira futuramente a planta descarta sozinho não é para você ir lá cortar não porque tá manchada não porque ela ainda consegue fazer fotossíntese mesmo manchada tá ela tá saudável aqui ó queimou queimadura não evoluiu então a planta tá saudável e aí ó a parte nova tá vendo tá bem saudável não tá manchada essas manchas brancas aqui é fungicida que eu passei passei ditane porque tá chovendo fazendo sol aqui não fica um clima legal então eu passei fungicida para prevenção e aí o ditane ele mancha as folhas assim tá vendo mas logo logo sai então a parte nova tá vindo toda adaptada aí com tempo tá bem saudável olha que linda gente que ela é maravilhosa né perfeita e ela floresce muito ó aqui foi a última floração dela se vocês olharem todos os bulbos vocês vão ver que tem sinal de floração né onde que floresce a gente depois termina a floração vem e corta floresce muito 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 não sei se é porque ela toma esse sol direto e o sol é o fator mais importante para a floração né só que aí é igual vocês estão vendo aqui ó quando recebe sol direto vegetal não fica bonito né se você quer ter um vegetal bonito tem que deixar debaixo da malha tá bom eu não gosto de cultivar orquídea sol não estou pleno só que tem alguns cantos do meu orquidário que bate sol e aí acabou pegando o sol e algumas orquídeas e eu deixei porque elas estão se adaptando principalmente os dendróbios então assim se você quer ter uma orquídea com vegetal sempre verdinho assim ó sem mancha de frio sem mancha de sol tem que cultivar debaixo da malha é de sombreamento eu não me importo muito não eu gosto muito é das orquídeas com um vegetal bem bonito como vocês podem acompanhar aí nos meus vídeos o vegetal das minhas orquídeas está sempre impecável mas em alguns casos a gente abre a sessão até porque ela está bem adaptada lá onde ela está se eu tirar ela de lá ela vai sofrer né e depois pode até para se adaptar novamente demorar a florir porque quando elas estão em adaptação elas demoram para florir elas não florescem se elas estiverem adaptação então evite ficar trocando as suas orquídeas de lugar porque às vezes ela está se preparando para florir você troca ela começa a adaptar aí no lugar novo que você colocou e aí ela não consegue florescer então para evitar transtornos eu tô deixando ela lá e aí nessa última floração dela aqui eu pude perceber que a parte novo vegetal novo já tá vindo bem adaptada aí ao sol não tá queimando mais não tá ficando mais amarelado tá vendo ó que o vegetal tá bem amarelado um verde puxado para o amarelo não tá um verde escuro mas ela tá muito bem como vocês podem observar gente olha isso tá bem forte né porque olha o tamanho dessas flores e três flores três e sempre que ela floresce assim duas três duas três nunca floresce só com uma flor porque ela tá bem saudável né ela tá recebendo bastante luz tá bem nutrida quando a sua orquídea ela tá bem nutrida que você tá adubando ela direitinho ela fica forte aí na época de floração ela floresce assim ó com muitas flores né no caso a três flores as flores vão vir grandes assim com a cor forte vai durar mais então a a nutrição é importante para isso né para floração é ser mais duradoura floração ser mais bonita a nutrição adubação a gente não vai fazer a sua orquídea florir o que faz a orquídea florir é a boa luminosidade mas é importante ela tá bem nutrida para ela floresce florescer assim tão vendo e quando ela tá nutrida também ela fica resistente a pragas e doenças a fungos né ó tá vendo imagina se a sua orquídea não tivesse bem nutrida uma queimadura dessa de frio poderia ter dado entrada para fungo e aí eu poderia até mesmo perder a orquídea se eu não conseguisse tratar rapidamente né que isso que acontece tem algumas doenças que ataca a folha da planta do dia para a noite pronta tá com a orquídea toda então se ela tá bem nutrida às vezes você nem vê que ela tá com probleminha ela consegue combater o problema sozinho porque ela tá forte ela tá resistente ela tá nutrida então a nutrição é importante para isso tá para a floração gente é a luminosidade catleia você pode tá cultivando aí debaixo da malha de sombreamento é se bate sol de manhã no seu orquidário você pode tá usando uma malha de 50 por cento que elas vão se desenvolver bem se bate sol à tarde você pode tá usando aí uma malha de sombreamento de setenta oitenta por cento porque o sol do meio-dia da uma duas horas da tarde é muito quente aqui eu uso a malha de sombreamento de oitenta por cento porque bate sol o dia inteiro no meu orquidário o sol aqui é muito muito quente mesmo muito forte então eu tive que optar por colocar essa malha de de oitenta por cento para não correr o risco de queimar porque tem algumas orquídeas que gostam de mais luz né outras de menos né igual as catleias monofoliadas que é que tem uma folha por bulbo você pode tá cultivando elas aí na parte mais baixa do seu orquidário já as bifoliadas que tem duas folhas por bulbo você pode tá cultivando pendurada mais próxima do do sombrite para receber mais luz igual catleia valqueriana catleia nobilho aí você pode organizar de acordo com a necessidade da planta né que gosta de mais luz e coloca mais para cima que gosta de menos luz você coloca mais para baixo e aí a malha e se escolhe de acordo também com o sol que bate aí no seu ambiente se é de manhã pode usar uma malha de cinquenta por cento e se é tarde pode estar usando uma malha aí de oitenta setenta por cento que vai se desenvolver bem e aí ó pode também deixar pegar o solzinho da manhã claro que você não vai pegar sua catleia colocar no sol direto que vai queimar tá não faça isso não tô falando para você colocar no sol porque senão vai queimar isso é fato a minha que foi por um acaso ela conseguiu se adaptar tá no sol da manhã que é um sol que não é queima assim com facilidade né mas isso vai depender da sua região às vezes o sol aí é mais quente de manhã do que aqui então não vai pegar a catleia e pôr no sol se você quer que ela pegue um solzinho vai adaptando ela aos poucos no sol mais fraco aí ela vai conseguindo se adaptar até você deixar ela pegar o sol da manhã todo tá que você colocar direto uma catleia que é cultivada debaixo da malha você pega põe ela direto lá no no sol vai queimar tá então não faça isso e como eu falei para vocês ó o vegetal não fica bonito tá bom então se quer um vegetal bonito não pode tomar sol certinho bom pessoal acho que eu falei mais que o necessário né eu ia mesmo só mostrar a floração para vocês mas tá bom é isso ó tem mais flores abrindo ali e eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês tá se gostou do vídeo deixa aquele like seu like é muito importante aqui para o canal você tá chegando agora assistindo pela primeira vez não é inscrito se inscreva sua inscrição é importante você se inscrevendo você vai tá ajudando aí no crescimento do canal que estamos com 90 mil inscritos a meta é 100 mil mas para gente chegar a 100 mil eu preciso dessa ajuda que você tem que fazer se inscrever compartilhar o nosso vídeo porque assim você vai tá ajudando no crescimento do canal e passando informação adiante beijo no seu coração até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer tchau tchau pessoal